Muito bom Alan, vai pra cima não Isso! Vai em cima não, não vai de vez não Alan, espere, tem pressa não Aguarda Alan Fecha a guarda Alan Fecha a guarda Alan Nada, não foi nada, vai Alan, fecha a guarda Fecha a guarda Alan Isso! Cuidado pra não sair Alan Cuidado pra não sair Foi nada Foi nada Foi nada, não, tenha calma, tenha calma, não tem pressa não Aguarda Alan Aguarda você tá aberto, seu peito tá todo aberto Alan Não foi um golpe aí, isso aí Magueri, Alan Vai Alan, falta 30 segundos Alan Isso Vai Alan, vai Alan Vai Alan Vai Alan Ante de Alan Ah, bateu o seu do ponto, mas tem nada não Vai Alan, vai Alan, vai Isso! Vai Alan, vai Alan Vai Alan Vai Alan Vai Alan Deu não Deu não Tá bom Tua Tua